O que precisa para o bebê e o fio é o cordão umbilical. A placenta, o que ela passa da mãe para o bebê? Nutriente. O que mais? Oxigenação. O que mais? Não, não. Hum, hum. Hum, hum. Sangue não passa. Não, nutriente. Água. Água. Água, comida, oxigênio. Água, comida, oxigênio. Que é o que a gente precisa para viver. E ela está ligada no nosso útero. Isso. Então, o útero está aqui. Tá? A maioria das placentas é mais alta, né? Isso varia bastante de mulher para mulher. Mas, em geral, a placenta está lá no fundo do útero. Colada. É embaixo. Não, o fundo do útero é no topo do seu útero. Aqui? É. Isso aqui é o colo do útero, é que aquele já está aberto, né? Mas é... É na topo. É. Bom, tem placenta que é a anterior. A placenta anterior, se eu estiver olhando para você, ela é no teto aqui da sua barriga. Ela é aqui, assim. Na placenta posterior é a que é colada nas suas costas. A placenta fúndica é a que é bem no topo aqui. A placenta baixa é aquela que vem bem aqui embaixo, perto do colo do útero. Então, varia a posição da placenta. Mas, o que importa é que a placenta é o que conecta a mãe com o bebê. E a placenta, ela não passa sangue da mãe para o bebê. Ela passa, simplesmente, água, comida e oxigênio. Essas três coisas. E a placenta, ela passa a ficar... Ela passa, ela passa, ela passa. A placenta, ela passa, ela passa. A CIDADE NO BRASIL